Como é que é o seu nome? Eva Ramalho E onde a gente está? Pirata, no quadro da cidade E o que que amou pra você hoje, Eva Ramalho? O amor é uma coisa que dói muito É uma coisa que tem lá no fruto do coração O amor, ele dói muito Mas é aquela coisa assim que você perdoa A pessoa, a outra pode dizer a você Mas você tá sempre perdoando Isso é o amor É que é diferente da paixão Porque a paixão é uma coisa assim, uma loucura Aquela coisa assim que você quer ver alguém Aí você faz tudo, tudo pra ver aquela pessoa Você fica louco Mas isso passa Agora o amor não O amor é mais compassivo Você perdoa você Você perdoa você Supera tudo uma coisa do outro Isso pra mim que é o amor Muito bem, obrigada